Um tema ou um comportamento que tem ganho os holofotes em estudos de comportamento humano e discussões sobre como transformar uma empresa em mais competitivo, um ambiente de trabalho mais dinâmico, é a cooperação. Poucas vezes ao longo da história da gestão de pessoas se ouviu tanto essa palavra. E por que ela ganhou tanta importância? Porque no ambiente que exige uma dinâmica muito acelerada e a competitividade se acirra, eu preciso que o conhecimento dentro da organização circule mais rápido. Eu preciso que as pessoas deixem de lado diferenças pessoais e trabalhem juntas, operem juntas, o que é cooperar. Melhor, que elas colaborem, o que é laborar em conjunto. Então, quanto mais dinâmico, quanto mais competitivo o ambiente de trabalho e quanto mais eu enxergo os profissionais que trabalham comigo como capital intelectual, mais eu devo estimular a cooperação e a colaboração. Isto é simples e nasce sozinho, basta eu juntar as pessoas? Ledo engano, nós somos competitivos por natureza também. Você precisa de elementos, de ferramentas para estimular, para controlar e para premiar cooperação e colaboração se ela for importante para o seu negócio.